Julgamentos, espada em punho, apontada sempre para dar os golpes fatal nos nossos irmãos. Nós não podemos julgar, porque cada um desempenha aquilo que Deus permitiu que desempenhasse. E muitas vezes nós, achando que estamos aprofundando em nossos estudos e que a verdade está conosco, começamos a radicalizar e a julgar nossos amigos, nossos parentes, como sendo ovelhas negras e por aí vai. E, nesses julgamentos, nós despreendemos muitas energias negativas, tanto para nós, como para as pessoas às quais nós estamos julgando. Portanto, nos recomenda a espiritualidade, amiga, que, quando começarmos com pensamentos de julgamentos, que é para nós pararmos um pouco, silenciarmos, orarmos e abençoarmos aquelas pessoas. Deus, retire da minha mente estes pensamentos de julgamento. Abençoa esta pessoa. Abençoa, Senhor. Ela está fazendo o melhor dela. Ela está também contribuindo com o universo, dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, Senhor. Senhor, tem de piedade e misericórdia de mim. Permita que eu seja brando e manso de coração, que eu não desfira espadas e sangre, meu irmão, com julgamentos precipitados. E, impiedosos, ó Mestre Jesus, eu te peço, que eu seja mais, servo vosso, a serviço do amor e da luz, que eu ocupe mais o meu tempo nas tuas obras do que nos julgamentos que só fazem atrasar e retardar o meu adiantamento. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre e sempre seja louvado. Amém.